Obrigada, Tati. E hoje você traz mais um modelo de tapete. Hoje tem modelo redondo para atender a turminha que estava pedindo, né? Isso, Tati. É, o pessoal tem pedido muito para explicar essa parte, sabe, Tati? Que é a mesma coisa da flor. Legal, essa daqui. Depois a gente mostra todos os detalhes. Maria José participando hoje com a gente. Então vamos começar. Vamos começar fazendo cinco correntinhas. Legal, só esperar a nossa equipe ir isso. A gente pegar aí as melhores imagens. E antes de começar a aula, explicar agora que está pertinho o nosso cinegrafista, é esse truque aqui que você vai ensinar. É, que na realidade não tem segredo nenhum, Tati. É a mesma coisa da flor. Tá. Agora que a gente viu a peça pronta, vamos aprender a montar. Então vamos lá. Você vai começar com cinco correntinhas, laçar a primeira correntinha com ponto baixíssimo, subir com mais cinco correntinhas. Quatro, cinco. Que três correntinhas, faz a vez de um ponto alto. Aí você vem pra sua argolinha de base, um ponto alto. Duas correntinhas, mais um ponto alto. Assim você vai formar um círculo com oito espacinhos, olha. Tá vendo? Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, oito vezes. Você vai fechar o seu círculo com ponto baixíssimo. Olha. Vai fazer uma correntinha, vem o primeiro espacinho aqui, um ponto baixo. Duas correntinhas, três pontos altos. Um, dois, três. Três pontos altos, duas correntinhas, volta no mesmo espaço de base, um ponto baixo. Vai pro próximo espaço, a mesma coisa. Um ponto baixo, duas correntinhas, três pontos altos. Assim você vai fazer todo o contorno do círculo, ficando assim, olha. Olha pra você. Tá vendo? Oito pétalas. Depois que você fazer as oito pétalas, você vai emendar com ponto baixíssimo. Olha. Você vai lá no comecinho, um ponto baixíssimo. Dá uma puxadinha, vira o seu trabalho. Você começou com um ponto baixo e terminou com um ponto baixo. Então, vai ficar um ponto baixo ao lado do outro. Olha, dois pontinhos juntos. Aí, você vai virar e laçar, olha. A perninha de um ponto baixo e do outro, olha. Tá vendo? Aí, você puxa a linha, olha. E faz quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vai pro próximo, a mesma coisa, olha. E faz um ponto baixo. Quatro correntinhas. Vai pro próximo, a mesma coisa, olha. E um ponto baixo. Você vai fazer isso oito vezes. Ficando assim, olha. Atrás. Tá vendo? Tá vendo? Nessas argolinhas, você vai trabalhar a próxima carreira de pétalas, que é a mesma coisa da primeira. Um ponto baixo, duas correntinhas. Agora, você colocou três. Agora, são quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro pontos altos. Duas correntinhas. Vai pra argolinha de base. Um ponto baixo. Vai pra próxima. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Quatro pontos altos. A mesma coisa que você fez, você vai repetir por oito vezes, ficando assim, olha. Aí, você vai virar, depois que você fechar a segunda carreira, vai fazer a mesma coisa. Quatro pontos altos, um ponto baixo. Não, quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas, formando oito argolinhas, a mesma coisa. Aí, na terceira carreirinha, você vai fazer a mesma coisa. Um ponto baixo, duas correntinhas, cinco pontos altos. Duas correntinhas, no mesmo espaço, um ponto baixo. A última carreira, a mesma coisa. Só que essa correntinha aqui, são com cinco correntinhas, não quatro. Um ponto baixo, duas correntinhas, seis pontos altos. Então, eu comecei com três, quatro, cinco, seis. Assim, formando essa flor. Olha como ela fica atrás. Certo? Bem bonitona. Agora, a gente vai trabalhar as folhas. As folhas, você vai começar... Essa pontinha aqui. Você vai fazer um cordão de treze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze correntinhas. Você vai virar, vai pular a primeira correntinha e vai laçar a segunda, fazendo um ponto baixo. E assim, você vai trabalhar nesse cordão de correntinhas, somente pontos baixos. Olha. Ficando assim, gente. Olha. Agora, aqui no finalzinho, depois que você preencher todo esse cordão, você vai fazer duas correntinhas. E vai vir aqui, olha. Do outro lado, tá vendo? Olha. Um ponto baixo. Agora, você vai contornar. Do outro lado, olha. Somente pontos baixos. Olha. Assim, você vai preencher do outro lado a mesma coisa que você fez desse lado, você vai fazer do outro. Olha. Ficando assim, olha. Agora, olha, você sempre, você vai deixar dois pontinhos. Você faz uma correntinha, vira o seu trabalho pra esquerda, olha. Na primeira argolinha, você vai, olha, tem duas correntinhas, duas linhas, olha. Você vai laçar a segunda. Olha. Somente pontos baixos, olha. Laçando essa segundinha aqui, olha. Que vai ficar assim, gente, olha. Aqui nesse finalzinho, novamente. Quando você chegar aqui, olha, onde você aumentou duas correntinhas, na primeira correntinha, você vai fazer um ponto baixo, baixo, duas correntinhas, e novamente, na outra correntinha que foi feita, um ponto baixo. E assim, você vai contornar novamente, olha. Tá vendo que já formou? Olha. Sempre aqui que você vai aumentar. De um lado, você diminui, do outro lado, você aumenta. Ficando assim, gente. Deixa eu explicar aqui nessa folha. Tá vendo? Então, você veio. Você vai vir, aqui você vai deixar dois pontinhos. Vai voltar, duas correntinhas, e vai voltar do outro lado. Tá vendo? Aí, você vai e volta, sempre deixando dois pontinhos, pra ir formando o biquinho da folha. Olha. Na última carreira da folha, você vai fazer a união da folha com a flor. Olha. Nessa correntinha, um ponto baixo. Aí, você vai pegar a sua flor, vai virar, olha. Deixa eu mostrar pra você, onde você vai fazer a união da folha com a flor. Aqui. Você vai levar a agulha, aqui, ó. De um lado pro outro. Vai laçar a linha, puxar e fazer um ponto baixo. E volta novamente aqui. E vai continuar na sua folha, ó. Você vai trabalhar somente pontos baixos. Lembrando que você não laça as duas linhas. Olha, se você colocar aqui o ponto, não vai formar essa nervurinha aqui da folha. Então, você tem que laçar somente uma linha. Que é a linha que fica por trás do ponto baixo, olha. Tem essa e essa. Eu quero só aproveitar essa pausa, Maria José. A gente precisa chamar o intervalo, mas eu quero parabenizar. Hoje, fazendo as imagens, o Marcelinho, a Zy, nossa representante feminina. E o Luiz Felipe, que tá, inclusive, substituindo o Pedrão, curtindo suas férias. Tá arrasando aí nos detalhes. E o Luiz, que espetáculo. Deu pra ver a segunda ali que você falou. Deu pra ver tudinho e mais um pouco. Parabéns, viu? Essa minha equipe não tá igual, não, viu, turminha? Ó, pode zapear canal, mas essa equipe, só no mulher.com que você encontra. Fica com a gente. O intervalo rápido, voltamos em instantes.